What's up, learners? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre was e were, que é o verbo to be no passado. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e muitas pessoas ainda ficaram confusas, então é por isso que hoje estou trazendo este tema. E é muito importante também você aprender a usar o verbo to be, não só no presente, mas no passado. Na verdade, nós falamos muito sobre o passado no nosso dia a dia. Eu acredito que mais ou menos 5% do que nós falamos no nosso dia a dia se refere ao presente. Nós sempre estamos falando sobre coisas que aconteceram conosco, que nós vivemos, coisas que eram, coisas que estavam. Usamos muito o passado, então por isso que é muito importante que você aprenda isso da melhor forma, tá? Was e were, que é o verbo to be no passado. A tradução dessas duas palavras aqui é meio que era, eram, estava, estavam. É mais ou menos a tradução aproximada que nós vamos encontrar aqui em was e were. Nós vamos usar o was com quais pessoas, com quais pronômios nós vamos usar. Vamos usar com I, com he, she, you, it. I, eu, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para animais e objetos, né? Você é a famosa terceira pessoa, ok? E nós vamos usar o were com as que sobraram. You, we, you, they. São com essas pessoas que você vai usar o was e were. Então, para ficar algo compreensível, vamos colocar aqui uma frase, uma frase bem simples, né? Vamos começar com a mais simples. I was, I was there. Eu estava lá. I was there. Aqui eu entendo que was é estava. Por quê? Porque there é lá. Se você traduzir esse was como era, eu era lá, não tem sentido, né? Por isso que eu sempre falo para a gente analisar o contexto antes de achar uma tradução aproximada, né? Agora, se eu tiro o there e eu coloco assim. Ah, I was fat. Fat é gordo, gordinho. Então, I was, esse was ganha o significado de era. Então, eu era gordinho. And that's really true. Eu realmente era bem gordinho. Depois eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. I was fat. Vou colocar aqui o exemplo anterior. I was there. Eu estava lá. Então, aqui nós temos dois usos, né? Do to be no passado, que significa estava ou era. Ok? E tanto faz se você trocar o I por, vamos supor, he. He was there. Ele estava lá. Trocar o I aqui, ó, pelo she. She was fat. Ela era gordinha. Porque você vai usar o he, aliás, o was, com essas pessoas que eu coloquei aqui, ó. Certo? Você pode colocar qualquer uma delas aqui, que continuará sendo o was. Caso você encontre o nome de uma pessoa, faça a substituição. Aquela coisa de associar, né? Então, se eu falar assim, ó. Carlos was there. Carlos é um homem, certo? Carlos é ele. Logo, é como se ao invés de he estivesse Carlos. Captou aí a associação? Captou? Ó, she was fat. Ao invés de she, eu poderia colocar o nome de uma moça, né? Eu vou colocar aqui, ó. Fernanda. Fernanda was fat. Fernanda é ela, que é equivalente a she. Tá entendendo aí, meu querido learner? Tá conseguindo captar as emoções? Os sentimentos dessa aula? Muito bem. São várias emoções hoje. É assim que nós usamos o was. Próximo é were. Were, que é esse camarada aqui, ó. Were. Vamos usar o were em frases. For example. We were, we were tired. Nós estávamos cansados. We were tired. Logo, tired, cansado. Esse were aqui, estávamos. Eu posso também colocar a tradução desse were como éramos. Por exemplo. They were ugly. Olha só, que frase criativa. Minha criatividade hoje está lá em cima. They were ugly. Eles eram feios. Olha só. Eles estavam cansados. Eles eram feios. Tired, porque tired, cansado, as pessoas ficam, né? Eles estavam cansados. E ugly são coisas que as pessoas... Ugly é algo que a pessoa é, né? Então, ser e estar. Eram. Porque no caso é eles. Então, eles eram feios. They were ugly. Ser e estar no passado. Mais uma vez, o contexto vai definir a tradução do que você está querendo dizer. Ser ou estar. No caso, were. E, claro, eu poderia ter colocado aqui, ao invés de we, eu poderia colocar you. You were tired. Você estava cansado. Muitas pessoas pensam que were deve ser usado somente no plural. Mas aí vem um erro, meu querido learner. Vem um erro. Porque o were, sim, você vai usá-lo no plural. Ó, we somos nós. They são eles ou elas. You, vocês. Mas também you é você no singular. Exatamente. Esse camarada aqui, you, ele significa você ou vocês. Plural e singular ao mesmo tempo. Então, eu vejo muitas pessoas pensando assim, ó. Ah, you é você. Então, was é só pra singular. Então, eu vou colocar aqui, ó. You was tired. Tá errado isso daí. Tá errado. Eu vou até apagar pra não ficar muito aí na cabeça de vocês, ó. You were tired. Essa frase, você estava cansado. Eu também posso traduzir como vocês estavam cansados. Pode ser traduzido como plural e singular. Agora, como é que eu vou saber, teacher? Isso é plural ou singular? Depende. Depende do contexto onde essa frase está inserida. Se eu chego pra uma pessoa que tá aqui na minha frente, só tem ela na minha frente, eu falo assim, ó. You were tired. Sei lá. You were tired yesterday. É, ontem. Yesterday. You were tired yesterday. Logo, uma pessoa, eu estou falando que é you no singular. Você. Agora, se tiverem aqui, ó. Dez pessoas na minha frente, eu falo assim, ó. You were tired yesterday. Tá todo mundo vendo que eu estou apontando pra elas, falando para elas. Logo, esse you ganha a tradução de vocês. Porque é o contexto que essa frase foi aplicada. Então, por isso que eu sempre digo, né? E todos os professores. Inglês é contexto, beleza? Não é tradução de palavra por palavra. E a mesma coisa serve pra, né? Todas as frases com you were, né? Enfim, to be. Vamos fazer perguntas, learners. Perguntas. No português, nós, pra nós fazermos perguntas, o que a gente faz? A gente simplesmente muda a entonação da voz, né? E tá tudo certo. Pega essa frase aqui como exemplo, ó. Carlos was there. O Carlos estava lá. Se eu quiser transformar isso em uma pergunta no português, que eu falo, o Carlos estava lá, é só mudar a entonação, certo? Mas no inglês não basta fazer isso. Não basta só mudar o tom da voz. Tom da voz? Entonação, né? A entonação da voz. Não precisa falar, o Carlos was there. A entonação da voz. Você tem que fazer aquilo que eu chamo de change-change. Aquela troca. Faz um troca-troca. O que é isso? É quando você inverte. Faz a troca. Pega o verbo to be. Pega o to be. E faz a troca. Passa ele pra frente do sujeito, da pessoa, do fulano. Então, se aqui eu tenho Carlos was, a pergunta tem que ser o change-change. Então, faz o quê? Was Carlos there? Olha que beleza. Como o inglês é algo mágico. Só invertir e o complemento ficou igual. O there ficou igual. É claro, né? Muda a minha voz assim, ó. Fala, was Carlos there? Pra ficar bonito, né? Está feita a pergunta. Aqui embaixo, ó. Com o word. Vamos manter a linha de raciocínio. Também é a mesma coisa. Você vai fazer o quê? O quê? O quê? O quê? O change-change. Troca-troca. Muito bem. O pessoal falando aqui. Tietchan, tá estranhando aí? Troca-troca. Estamos aqui usando parafins educativos, pessoal. Então, vale tudo. Pra fazer a pergunta com o were. Mesma coisa. You were tired yesterday. Inverte. Were you tired yesterday? Olha que beleza. Só troquei aqui, ó. Fiz a inversão. Fiz o change. Change-change. Fiz a troca. E acabou. Fiz a pergunta. Complemento ficou igual. Só mudei realmente a posição do to be e da pessoa. Perceberam até aí como é fácil? Estão percebendo? Bom, vamos agora para a negação. A negativa. A negativa é o seguinte. Você tem que colocar o not. Não me diga, teacher. É, eu digo sim. Tem que colocar o not. E você pode fazer uma contração. Só na negativa. Porque, olha só. Was Carlos there? Eu tenho que pegar o Carlos. Colocar o was. E jogar o not junto. E aí eu continuo a frase. Carlos was not there. Carlos was not there. Essa frase está correta. Está certinha. Mas, com certeza, você vai ouvir por aí a forma contraída. Que é o seguinte. Carlos. Quem souber já pode tacar aí no comentário. Carlos. Isso mesmo. Carlos wasn't there. Olha que beleza. Olha que beleza. Carlos não estava lá. Olha só como ficou. Was not. Eu faço aquela... Aquela contração. Pego os dois corpos e faço a fusão. Igual lá no Dragon Ball. Fusão. Pá. E vira wasn't. Olha que beleza. Wasn't. Carlos wasn't there. Não é uma maravilha, pessoal? E na negação com were. Como é que funciona? Mesmo esquema. Mesmo esquema. Vamos pegar a frase aqui. You were tired yesterday. Só que eu quero dizer que você não estava cansado ontem. Então, you were not tired yesterday. Você não estava cansado ontem. Você não estava. Você está mentindo para mim. Você não estava cansado. Logo, eu também posso fazer a contração de were com not. Vai ficar assim. You weren't tired yesterday. Perceberam? Was not. Vira wasn't. Aí. Were not. Vira weren't. Certo? Então, pega aí o seu caderno. Abre aí o bloco de notas. Sei lá. O que você está usando aí? Anota aí na mão tudo isso que eu estou escrevendo agora. Beleza? Para você não se perder depois. Certo? Esse little boy nada mais é do que eu. Eu, nessa foto, eu era baixinho. Eu tinha sete anos. Eu era baixinho. Eu era gordinho. Era feio que dói. Bom, muita coisa não mudou. Certas coisas nunca mudam. E eu também era muito quieto. Eu era bem quietinho. Era tímido. Não falava direito com as pessoas. Vivia envergonhado. E tudo mais. Vocês perceberam que eu estou falando tudo coisas que eu era. Não é verdade? Temos aí o ser estar. Temos aí o to be. Então, vamos colocar aqui tudo isso que eu era em inglês. Beleza? Aí eu vou colocar assim. Primeira coisa que eu falei. Que eu era... Que eu tinha sete anos. Quando você vai falar da sua idade em inglês, você vai usar o verbo to be também. É, meu querido amigo. Você vai falar assim. I was seven years old. Seven years old. Pô, teacher, peraí. Aqui você traduz e vai ficar assim. Eu era ou eu estava sete anos de idade. Tá certo? É isso mesmo. Ah, teacher, mas é idade. Então, você tem que colocar o have. Então, teacher, você tem que falar assim. I had seven years old. Não, 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 não. Tá errado. Beleza? É o to be. Porque o pensamento deles é o seguinte. Você era tantos anos velho. Hoje eu estou... Eu sou trinta e oito anos... Trinta e oito. Pelo amor de Deus, eu estou me envelhecendo. Hoje eu sou trinta e quatro anos velho. Eu era sete anos velho. O pensamento deles é esse. Tá bom? Então, sem usar o have. I was seven years old. Que mais que eu falei que eu era? Eu era baixinho. I was short. I was short. Olha como eu era baixinho. Olha a carinha aqui, ó. Não tinha nem pescoço, ó. Coitado, ó. I was... Eu falei que eu era feio, né? I was ugly. Ah, eu era tímido. Eu era uma criança bem tímida. I was shy. Não, deixa eu melhorar isso aqui. I was very shy. E se você gostou dessas expressões, eu vou te convidar para aprender outras mais no encontro que eu vou fazer entre os dias 6 e 10 de junho, que é o Encontro Internacional Como Aprender Inglês. Nós estamos na quarta edição desse encontro. Isso quer dizer que já aconteceram três, né? Então, agora é a quarta. Convido você para participar e convidar outras pessoas que queiram aprender inglês junto com você, que queiram melhorar o nível de inglês. Serve tanto para quem está no básico, sabe nada de inglês. Ou até mesmo para os alunos que estão no nível avançado, mas esqueceram muita coisa ou não praticam o idioma. Então, essa é a sua oportunidade. Entre os dias 6 e 10 de junho. E para você participar, tem o primeiro link aqui na descrição. Pode clicar, você vai colocar seu nome, seu e-mail. Eu vou te mandar todos os links, todas as informações por e-mail, tá bom? Vou ficar lá te enchendo o saco com o e-mail até umas horas. Clica lá, é 100% online e totalmente gratuito. Você vai se encontrar comigo uma semana para discutirmos métodos, técnicas, dicas de aprendizagem em inglês, tá bom? Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Pessoal, agradeço demais vocês aqui. So, that's it for today, learners. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, lembrem-se. See you around. Bye.